O que tá acontecendo aqui, nessa cidade de maluco? Ô, doutor, beleza, velho? Oi? Eu que fiz um chamado aí, você consegue me ajudar? Onde que é, meu querido? Eu caí de moto aqui, tô meio machucado, consegue me dar um help? Ah, vamos ali na... no HPL? Vamos lá, vamos lá. Tchau, carona aí, doutor. Onde que para, aqui mesmo? Tu que sabe, meu querido? Vou parar aqui mesmo. Aí, o primeiro voltou, rapaz. Pera aí, pai, só nós tá aqui no hospital. Pera aí, nós tá no hospital mesmo. Valeu, doutor, valeu, doutor. O que aconteceu com o senhor, meu querido? Cara, eu caí de moto ali, velho, cê acredita? Que que é isso? Foda. Foda. Ossada! Cadê meu colinho, velho? Agora eu tive que passar um paninho pra coisar. Aí, qual que seria o nome disso? Meu querido? Levi, Levi, e o senhor? Ó, seu Levi, que isso? Quantos tempos que eu não vejo o senhor? Sumido aqui, né, velho? É... O nome é Caleb. Conhecido como fã, hein? Deu 400, seu Levi. Ô, Caleb, eu acho essa cidade aqui muito... Focada no trabalho, tá ligado, Caleb? E eu não sou muito focado no trabalho, pô. Ah, aqui é. Eu só te encontro andando lá na praça, só eu. Tem que abrir o olho pra colocar. Não, aqui ele já pingou, que certeza. Aqui já respingou aqui. Fala, meu mano. Ô, médico! Arde, viu? Negócio arde. Tô muito triste. Médico... Ele dá mais dinheiro pros outros que pro povo de desmanche. Mano, não é pros outros, é pro médico, né, mesmo? Precisa ser atendido. Não, depressão não, tô. É, o quê? Caralho, céu. É uma batida de moto, cara. Tô vendo que tu tá todo ferrado aí. Tô vendo que tu tá todo ferrado aí. Braço. Que eu não... Eu sou indivíduo de descanso. Eu não gosto de descansar, não. Sei, né? Eu tava andando, cara. Cara, eu vou passar por aqui no... Valeu, Matheus. Obrigado pelo resub, irmão. Valeu, Dio... Z, S, O. Obrigado pelo resub. Valeu, Guizinho. Obrigado pelo sub. Seja bem-vindo aí, papai. Valeu, Júlia. Obrigado pelo resub. Valeu, Camila. Te amo, Curingadas. Obrigado por me fazer sorrir. E certo o tratamento. É andando que cê tá colocando a mão aí, doutor. Obrigado pelo follow, mano. Não, cara. Cê tá comigo. Tem um banheiro. Rapaz. Só tem um banheiro, velho. Só o fim. É andando que cê tá colocando a mão aí, cara. Muito banheiro. Muito banheiro. 5 segundos. Pronto, cara. Vamos relaxar e depois seguir bem. Não senti nada, cara. Não foi, hein? Tem certeza? Não. Não foi, cara. Tá aqui os 200 aí no meu bolso. Tá aqui os 200 aí no meu bolso. Valeu. É, cara. A porra. Já foi, atendido? Calma, calma. Calma, calma. Calma. Aquele lá no meu irmão aí, doutora. Pronto, nem que te dó. Obrigado. Vixi, as macas tudo lotadas. Foda. Aí, levanta o unicorno. Tá nóis meu mano, tamo junto hein. Vai lá, vai lá. É só a senhora que tá trabalhando aqui, doutora? Tinha um outro médico aí. Sério? Poxa, mandou pra mim, doutora. Ok. Deixa eu... O moço aqui todo ralado. Que que aconteceu, meu querido? Vamos pensar que... Morreu. Ô, louco. Ele foi cagar a certeza, mano, não é assim que funciona. O que é isso, doutora? Tá muito por baixo pra baixo aí, velho. Vai ficar tudo certo na sua vida, velho. Não fica desanimado assim, não. Já foi atendido, moço? Já sim, madame, já sim. Fechou. Nada, já foi atendido, moço. Céu, louco. A moça tá pra baixo aí, velho. Já foi atendido também aí. Pergunta ela ali o que que aconteceu, pra tu ver. O que que aconteceu ali com ela? Ela vai te explicar, pera aí. Ô, madame, o que que aconteceu na sua vida aí? Eu sou... Como é que chama? Psicólogo, se quiser, hein. Olha aí. Foda aí que eu não moro aqui em Detroit, não. Tô metendo o pé já. Ô, louco. Detroit é vida, cara. Vem aqui, Keiko. Não tá embaçado, tá ligado? Detroit é a melhor cidade que existe. Tá melhor, tá melhor. Oi. Ô, muito obrigado, hein, gente. Sucesso aí, galera. Fui. Valeu. Como é que sai aqui, mano? Aqui, ó. Não foi aqui que eu entrei, não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Foi aqui, ó. Tá melhor. Ô, louco. Isso é uma taturana ou uma sobrinha? O que que é uma sobrinha? Mano, agora eu preciso achar o shopping daqui. O shopping é esse aqui? Detroit Mechanics. Detroit Mechanics. Detroit Police. Cartooning. Interpol. Cybertron Express. Jean, James, Laudry. Não tem, aí não tem shopping. Então, aqui tem o quê? Onde que eu vou achar? Esse aqui, talvez? Exotic Derleship. Mas aqui também tem. West Dykes Autos. Detroit City. Detroit é muito louco, né, mano? Ó. Eu segui o GPS aqui, você fica maluco. Mano, o que que esses doutores estão tentando fazer, velho? Não. Não compensa. Tá, vamos por eliminação. Aqui, na primeira ilha, não tem nada de carro, né? Cartooning, não. Na segunda ilha... Também não tem nada de carro. E na terceira ilha... Também não tem nada de carro. Lá embaixo, perto do aeroporto. Lá embaixo, perto do aeroporto. Tá cego, mano? Benis VIP. Não, não é Benis que eu quero, velho. Perto do aeroporto que vocês falam. Eu não sei nem o que que é aeroporto aqui. Esse aqui é aeroporto? Aeroporto. Aeroporto. Achei. Interpol. Bicicletário. Detroit Mechanics. E Exotic Delship. Eu acho que deve ser esse aqui que vocês estão falando. Mas é porque tá com o mesmo símbolo do outro, então ninguém vai saber, né? Ainda tá indo pro lado de lá, já deve ficar mais fácil. É isso. É tipo elite. Pode pá. Mano, olha esses americanos, velho. Esse cara é programado pra sabotar a gente, parece, velho. Do cara vai ter carro pra você. Se não tivesse que ter carro. É tipo difícil. É tipo, eu sei que é um menino e um menino. Eu deixo que você lê meu direito. Eu não sei se não tivesse que... Eu tô tentando ter carro. Eu não sei que tu não é conventionista. Eu sou pesadista. Tá indo pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, doutor. Oi. Ô, Glória. Isso é um... Isso é um milagre. Isso é um milagre. Chega, eu fiquei arrepiado aqui. Isso é um milagre. Lembrei daqui... Não vou de moto mais, não. Vou de... Vou andar de lambo. Lá, ele. Ah, ele. Toda quebrada. Não dá pra ficar impressando carro mais, não. Os caras só sabotam os carros. Olha aí. Cadê minha rádio? Meu celular? Cadê minha rádio? DTR e R35? Mano então, o R35... Ah, dá pra pegar ele também. Puta que rai... Não consigo pegar meu celular. Eu não tenho nem celular, como é que eu tô recebendo chamada? Como? Como é que é? O que é que é? Nossa senhora mano... Confio, uma hora chega, uma hora chega. Uma hora chega. Não desanima. Desanimar é para os fracos. Os fortes desistem. Cheguei bonito demais, cheguei bonito demais. Vira a esquerdinha... Corta para a direita. Ih, é um pilota! Fala. É moda nova? O que? 100 e 4 pneu? Tirando o mundo, né? Ah... Malado, hein filho. Tá maluco. De queques. É ou não é curioso? Ô louco, peraí, pô. Precisava? Que isso? Cê é louco. Já me juntei, pai. Agora isso foi bom. Cara, aí o cara é cavalo da porra, velho. Vai ele. Vai ele. Ai mano... Cê fica rindo, rindo. Não, não tô rindo não. Tô maluco. Cês não tem um celular e um rádio pra me vender não, velho? Na rápida? Tem, tá. Manda. Fez a boa, fez a boa. Não, não. Quanto que tá na... Quanto que tá na... Não, não quero não. É um prefeito. É um prefeito. É, repara, ele é burro. Quanto que cê pagou ele? Oiê. Olá. E aí Levi, tudo bem? Mais ou menos, né? Pela minha roupa aqui, cê já entendeu como é que tá o meu dinheiro. É... É... Abalado, né? Tá meio diferenciado. Roubaram suas roupas. Roubou minha roupa, meus brincos, roubou minhas joias, meus estilos, roubaram tudo, velho. Então, contando com... Pelo menos eu vou colocar a porta aqui no seu carro, já volto. Fechou. Amém. Trinta, né? Aí um celular e um rádio. Sobe dois, correga quatro dividido por quatro. Não, não tá falado. Divide por dois, sobe dois, correga quatro, menos três, vezes dois. Cê tá me devendo um total de cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais. Mamãe, que que é isso? Cê tá... Cê tá vendendo telefone com quem? Eu ia tá lá em Detroit tirando onda. Ô, e aí, como é que tá a vida? Ah, tá bom. Trabalho. Aham. Se eu tivesse esperando pra você vir buscar seu rádio, eu estaria esperando até hoje. É, é isso que eu tô refletindo aqui agora. Aham, tá sim. Você quer me enganar. Não vai dar, né? Não, cê não vai conseguir. Cara, vou ser sincero. É porque é muito difícil pra mim falar, tipo assim, é, tô passando aí na mecânica que a gente vai dar um rolê. Parece que se coloca muita expectativa em cima do rolê. E eu não sei... Não sou bom com rolê. Tipo assim, você quer fazer alguma coisa diferente e tal? Quer ir comer e já voltar? Eu não sei o que que eu faço. Então, assim, pra eu não criar expectativa, eu prefiro fingir que vai chegar o momento certo do que eu falar assim, ah, vamos sair pra passear. E você falar assim, nossa, que rolê merda que esse cara me levou, entendeu? E se você pelo menos tentasse? Porque aí quem tá criando expectativa de que eu vou criar uma expectativa é você. Você não concorda? Eu não cheguei nem a tentar, né? Então, né? É, mas é porque também tentar alguma coisa e não ser bom também é meio que paia também, ou não? Ah, assim, eu acho que mesmo... Como é que eu vou te dizer? Tipo assim, mesmo que fosse combinado, sei lá, tipo, dia tal a gente tem tal coisa pra fazer. Você cria uma expectativa de qualquer forma e pode ser ruim de qualquer jeito. Sempre vai ser, tipo, 50%, sabe? Você não acha? Você tem um ponto, você tem um ponto. É, então... Então, resumindo, era melhor eu ter tentado alguma coisa do que não ter tentado nada, né? Eu poderia, mas aí, né? É. Tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem ou tá tipo, ah, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo certinho. Tá, então a gente pode começar aí com o seu número de novo e a gente tentar novamente? Podemos. Deixa eu só ver o número, porque mudou o número de todo mundo, né? É. É 645404. Aí você me manda um oizinho com o seu pra eu salvar. Exato. Mandei aí agora. Mandou, mandou, fechou. Tá bom, agora vai ser tudo diferente, hein? Uhum, eu vou esperar pra ver. Tá. Tchauzinho. Beijo. Beijo. Como é que é, né? Sabe como é que é, né? Deixa eu entrar na minha rádio. Boa noite, rádio. Boa noite. 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 O que temos pra essa terça-feira tão maravilhosa, velho? Boa noite. 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 Vou começar o dia com uma fuga. Vou botar a gasota, vou botar. Calma aí. Deixa só. Vocês querem uma fuga de Lambo ou uma fuga de R34? O que vocês preferem? Qualquer um vai ser fuga, de qualquer jeito. Só escolhem, tipo assim, qual que vai ser a mais rápida, né? Porque dos dois eu vou esbagaçar. R34? Show de bola. Fica vendo aí. Fica vendo aí. R34 tá quebrado, tá? Compre o carro, mano. Vai lá, pô. Mas eu fui lá e não tinha nada, pô. Ah, no outro, né? É, miou. No outro eu cheguei lá. Acabou que miou e acabou que acabou que também. Ô, Vini, obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto, viu? É nóis, papai. Aí acabou que acabou que, mano. Aí acabou que, mano. Quando eu vi, acabou. Não é possível iniciar um roubo, caralho. Tão difícil roubar nessa cidade, mano. Ô, Apiro, api-pi-apu, Apiro. Api-pi-apu. É, o quê? Deu, miou? Nada a ver? Rapaz, apu-apu. Será que se eu for na DP da merda, tipo, será que eu tô foragido ou nada a ver? Tenta lá, se der errado, você fica por lá, irmão. Rola de tirar a outra. Tenta por uma boa conversa, velho. Parece que você é bom de conversa. Tá, tá aí, velho. Que? Tinha multa de 700 mil. Eu queria ver se eles tiravam essa multa. Até que lá, pô. Fala que tu fugiu e que tu quer tirar a multa, né? Conseguiu mais difícil. Exato. Como é que eu não vou cumprir a pena? Eu também não tenho que pagar a multa, é justiça. É um gênio, viu? É sinistro. Oi. Alguém me chamou? Pupau? Pupiro? Que porra! Ninguém que não tá dando pra roubar, velho. Será que é o horário? O que é, rapaz? Ah, tem um goruga. Tem umas... Deve ter um tanto de gente tentando roubar, né, mano? Tenta na corrida? Vai colocar a roupa, doido. Oh, tô tentando roubar aí, roleta aí, filho, por favor. Tá tentando roubar a DG? Tô. Que poceira de bandida é essa, caralho? Que isso? Que isso? Ô, 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 cabelo azul. Esses caras nem é fia, não. Vai tentar roubar com esse carro, hein? Tá precisando, pai. Tá precisando, senão você não vai sair desse carro nunca. Eu roubo. É, pera-de-pa. Caralho, só queria fazer um roubinho pra tentar...